Muito boa tarde, 6 de dezembro, nova etapa do consultório. Eis os temas que temos para si. No primeiro bloco do programa, oftalmologia em fogo. Frequentemente, a oftalmologia pediátrica enfrenta mitos como a crença de que as crianças não precisam de exames oculares. Desmistificar essas ideias é crucial, uma vez que problemas não diagnosticados podem afetar o desenvolvimento visual. Estaremos à conversa com a doutora Lígia Figueiredo, oftalmologista. Já no segundo bloco, viramos atenções para a investigação na área da saúde mental. Falaremos de depressão. Sabia que a depressão é mais comum em adultos mais velhos, especialmente naqueles com baixo suporte social e sem atividades de lazer? Estaremos por isso à conversa com a doutora Ana Henriques, investigadora da FCT, para melhor conhecermos o seu trabalho de investigação. Por último, no terceiro bloco do programa, reservamos espaço para a terapia da fala. Durante a pandemia da Covid-19, as crianças enfrentaram desafios na comunicação devido ao uso de máscaras e ao isolamento social. Vamos melhor conhecer esta realidade com o contributo da doutora Eugênia Teixeira, terapeuta da fala. Participe no consultório, para colocar as suas perguntas sobre oftalmologia, inscreva-se através do 225083297 ou envie um e-mail para o nosso endereço habitual, consultório, arroba portocanal.pt. Tome o seu lugar. Vamos juntos na próxima hora e meia. Tome o seu lugar. Estamos a meio da semana e por isso damos-lhe as boas-vindas a mais uma edição do consultório. Na oftalmologia pediátrica, mitos comuns incluem a ideia de que as crianças não necessitam de exames oculares regulares. Desmistificar essas noções é crucial para problemas visuais não identificados que podem afetar o desenvolvimento. Exames oftalmológicos precoces são essenciais para diagnosticar e corrigir problemas visuais, assegurando um desenvolvimento visual saudável e prevenindo complicações futuras. Recebemos assim a doutora Lígia Figueiredo, oftalmologista. Seja muito bem-vinda, é um gosto contar consigo nesta edição, para falarmos de um tema que muitas vezes passa despercebido à maioria de nós. Bem-vinda. Obrigada. Vamos então falar sobre este tópico. Por que é que é importante falar sobre prevenção e avaliação no que toca à oftalmologia infantil? Antes de mais, obrigada aqui pelo convite. É sempre um prazer participar aqui do consultório. Bem, é assim, as crianças, primeiramente, não se queixam quando veem mal. A visão é a principal maneira como nós comunicamos com o mundo. E por isso, as crianças que não veem bem também podem não se desenvolverem tão bem, a nível até psicomotor, não é só a nível visual. E por isso é importante avaliar se a criança vê bem. E depois, ainda há problemas que as crianças também nós não conseguimos detetar. E muitas vezes os pais perguntam se só deve levar ao primeiro ano, quando vão iniciar o primeiro ciclo, e não. As crianças devem ser rastreadas antes. Porque há problemas que têm de ser detetados. Como, por exemplo, as crianças... Primeiro que a criança não sabe o que vê mal, não é? Uma coisa, nós temos erros refrativos, que é a miopia, o astigmatismo, a hipermetropia, que podem ser pequenos e coisas de uma dioptria, duas, não há grandes problemas para o desenvolvimento, mas há miúdos que nascem e que não conseguem quase ver. Mas eles nasceram assim e não sabem que isso é anormal. Já estão habituados, não é? Pois, e nunca ninguém com os óculos percebe que pode ver melhor. Pronto, e é importante nós conseguirmos fazer esse tipo de avaliação. Pronto, e para além disso, nós também temos, às vezes, há crianças que nascem a ver mal só de um dos olhos. E quando eu apanho miúdos assim da consulta, sempre pergunto aos pais, mas nota alguma coisa? Eles dizem não. Pois não. A senhora não nota nada porque a criança, quando nasce só a ver mal de um olho, ninguém nota nada, e quando se nota já é tarde. Por isso é que hoje em dia fazemos rastreios. E até mostro na consulta, tapa um olho, e os pais realmente percebem o olho, mas eles realmente não veem nada daquele olho. E nunca se perceberam disso. E como é que se consegue também sensibilizar? Porque eu sei que há uma faceta muito importante do trabalho que os profissionais em saúde fazem. Sensibilizar, ter algum tipo de consciência cívica também para este tópico. As escolas, por exemplo, estão sensibilizadas para esta importância? Eu penso que sim e talvez não. Acho que um dos problemas de Portugal que tem vindo a melhorar é a parte da literacia em saúde, não é? Porque é muito importante que as pessoas tenham consciência da sua saúde, das suas doenças, e do que é importante ver, tomam geralmente atitudes mais adequadas, até melhor o nosso sistema nacional de saúde. E por isso, os médicos de família, eu acho que eles sim já sabem bastante, e as crianças, felizmente em Portugal, estou a dizer mais da região norte do que aquilo que eu conheço, a saúde primária, a saúde infantil das crianças em geral, temos uma boa saúde infantil, e os médicos de família e as enfermeiras de família vão avaliando as crianças. E acho que sim, acho que os professores também são bastante atentos. Este rastreio que deve acontecer, esta avaliação, necessariamente, antes do início do primeiro ciclo, deve ter lugar. porque imagino que durante o período, enfim, mais de ATL, de início de contato com outras crianças, seja mais difícil. Este rastreio, como é que se processa? Como é que funciona? Ou seja, na consulta da oftalmologia pediátrica, como é que as coisas se desenrolam? Para quem não conhece. É assim, quando são crianças mais pequeninas, até os 2, 3 anos, as crianças não colaboram muito, a nível de respostas, então temos que fazer um exame mais objetivo. Nós temos máquinas que nos ajudam a ver, mais ou menos, a graduação. Depois, fazemos a avaliação objetiva, às vezes temos que pôr umas gotas para ver, e através dos reflexos, nós conseguimos ver qual é a graduação dos miúdos. Mas, pronto, depois, a partir dos 3, 4 anos, nós fazemos quase uma consulta como do adulto. As crianças colaboram, eles têm que achar que estão num jogo. Fazemos brincadeiras e eles respondem muito bem. E vamos então àquilo que são as práticas e os hábitos que acabam depois por ser um bocadinho fraturantes naquilo que é saúde visual. Durante a nossa infância, eu recordo-me dos meus pais me estarem sempre a dizer não estejas tanto tempo a jogar consola, porque isso vai te fazer mal aos olhos, não estejas tão próximo da televisão, porque isso é prejudicial, não leias com pouca luz. Tudo isto tem um que é de verdade ou são mitos? Alguns são mitos, outros nem tanto. Até hoje também a minha sogra, quando eu chego a casa, acende a luz, estás a ver televisão. Ainda bem que eu sou oftalmologista. Pronto, é assim. O ver televisão no escuro, o ver com pouca luz e as consolas, a grande maioria dos casos pode dar cansaço, uma astenopia ocular, mas não faz grande mal. Mas agora, até foi esse ano que saíram estudos em relação à progressão da miopia. Por isso, os miúdos que têm miopia, e aí já estamos a falar de outro assunto, porque parece que o estar muito tempo ao escuro a ler e nos telemóveis, nos tablets, podem aumentar a progressão da miopia. Por isso, os miúdos com miopia devem estar sempre com bastante luz. Até eu digo que muitas vezes os adolescentes, hoje em dia, adoram estar antes de dormir com o telemóvel, podem, não deveriam estar, mas isso é impossível proibir, mas que pelo menos estejam com uma luz intensa. Um dos problemas, imagino que possa ser a questão da secura ocular, passando aqui o chavão, esta secura ocular é originária também destes fatores, de uma maior exposição a certas tipologias de luz? Não é só, mais do que a tipologia de luz é, quando estamos muito tempo num ecrã, nós não piscamos tantas vezes e há um piscar incompleto. Então, esse piscar incompleto acaba por não libertar tantas nossas gorduras aqui das glândulas que são importantes para uma boa lágrima. Por isso, até, às vezes temos, as pessoas que usam muito ecrã usam lágrimas artificiais, mas existem regras que chamamos as regras dos 20, que é muito fácil de cumprir, que é, ou a cada 20 minutos descansar 20 segundos, ou a cada 2 horas, 2 minutos. O que é que é descansar? É sair do ecrã e olhar para o infinito. Eu digo, é beber um copo d'água, olhar para a janela. Exato. Isso ajuda muito. A preguiça ocular, se podemos assim catalogar ou identificar esta questão que muitas vezes lemos... Olho preguiçoso. Olho preguiçoso. Mas aqui eu estava a tentar ser um bocadinho mais científico sem o ser. Muitas vezes lemos que muitos desses comentários que aparecem nas redes sociais e nos fóruns de opinião passam muito por isto. Os meus olhos estão muito preguiçosos, tenho preguiça ocular. Isto é um mito, esta preguiça, ou tem também o seu quê de realidade? É que aqui, duas coisas. Há a chamada ambliopia, que é o olho preguiçoso dos miúdos, que realmente precisamos trabalhar e depois as pessoas que têm o cansaço ocular. O cansaço, a preguiça, acho que não é mesmo por excesso. Antigamente, o ser humano não foi feito para estar tantas horas do Ecra, tanto tempo a ler. Nós éramos os caçadores, agricultores, não é? Nosso estilo de vida mudou, por isso é normal. Não é preguiça, é excesso de utilização da visão de perto. Agora, a ambliopia já é outra coisa. Como eu disse, há miúdos que nascem a só ver mal de um olho e se essa visão não for estimulada, esse olho que a gente diz preguiçoso é que depois ele não vai ter capacidade de ver, ele vai ficar preguiçoso para sempre se não for tratado na infância. Ainda voltando à questão dos dispositivos eletrónicos e de alguns filtros que foram existindo ao longo dos tempos, nos antigos monitores CRT, os filtros em plástico que transformavam a luz numa luz mais amarelada. hoje em dia já filtros digitais que tornam a ecrã mais amarelada até em certas horas do dia. Há uma causa e efeito? Ou seja, a existência desses filtros de facto é benéfica para que os olhos das crianças em particular não fiquem tão prejudicados? É sim, existem assim, todos os filtros da luz azul que alguns ecrãs costumam ter e agora até muitas lentes que têm isso. Pronto, é sim, a luz do computador para ser nocivo tem que ser uma quantidade muito grande em muitas horas. Agora, há muita gente que sente desconfortável com essa proteção da luz azul, só que há outras pessoas que não gostam porque há uma certa distorção da mudança da cor, principalmente pessoas que trabalham com a área de artes, que têm que ter mesmo os contrastes das cores, não gostam muito. Mas quase todas as lentes têm proteção UVA ou UVB, essa proteção da luz azul, dessa luz nociva, eu acho que não é... para as crianças acho que não faz assim tanta falta. E vamos então a mais um mito ou realidade, perceber se a cirurgia de estrabismo que muitos de nós conhecemos e que na infância tem uma preponderância maior, será apenas por uma questão estética? Pode ser, mas até acho que por acaso não tenho certeza, mas acho que a maioria dos casos também não é só. O estrabismo não é, é o desalinhamento ocular, os dois olhos estão alinhados, tiver o olho para fora ou para dentro, temos um estrabismo. Pronto, primeiro, numa criança, a criança do olho que está a desviar, ela não vê duas imagens porque ela apaga a imagem. Pronto, há uma supressão, mas no adulto já não e a pessoa no adulto começa a ver a dobrar, por isso aqui a cirurgia não é de longe estética, é para tentar melhorar essa diplopia. Para além disso, a criança, quando está a desviar, ela apaga a imagem do olho e apaga a imagem do outro. não consegue utilizar os dois olhos juntos. E nós, porque temos dois olhos para conseguir ver com os dois olhos juntos e ter uma visão de profundidade que nos ajuda a ter uma melhor mira, uma melhor mobilidade, não é? A visão binocular nos trouxe vantagens competitivas e por isso é que é importante. Muitas vezes, com a correção do estrabismo, nós conseguimos recuperar essa visão binocular. Além daquelas que estavam previstas na preparação do programa, existem outras que eu fui encontrando na pesquisa e que não deixam de ser curiosas e até que nos fazem esboçar um sorriso. Por exemplo, questões como óculos de sol não estão feitos para crianças, crianças não os devem utilizar. Mito ou realidade? Mito. Não, e há óculos para crianças de sol e nas óticas e em outros locais. Pronto, agora, é assim, acho que pode haver também aqui um excesso de utilização de lentes óculos de sol. O que eu... Sou eu. Pronto. Primeiro, Portugal é um país quente, mas temos, por exemplo, agora no inverno, quer dizer, se está sol, acho que até faz bem as crianças podem apanhar um bocado de sol sem proteção. Agora, quando é a altura da praia, quando estão na neve que há muita reflexão da luz e há mais entrada de filtros UVA ou UVB, eu recomendo que as crianças utilizem e os óculos de sol e também o chapéu, porque só o chapéu já protege 50%, não é? Há menos absorção dos filtros e também já ajuda. Agora, quer dizer, no inverno ou numa primavera os miúdos vão ao parquinho ou vão a brincar, acho que não há necessidade de dar óculos de sol. E numa outra perspectiva, um outro dispositivo, as lentes de contacto, são recomendadas a partir de que idade? Se é que há uma data recomendada? Pois, isso depois depende muito da criança, do perfil da criança. Eu geralmente acho que as raparigas geralmente são mais cuidadosas e nós facilitamos mais cedo. Agora, também depende porque há miúdos que têm graduações altas, altas miopias e que fazem muito desporto. Às vezes nós começamos a colocar mais cedo, muito começamos, olha, no dia do desporto vai para a escola de lentes de contacto, depois tira, começa com umas lentes diárias. Às vezes podemos começar aos oito, mas como um é por volta dos treze, quatorze. Depois também vai depender muito do perfil da criança. E claro, às vezes em casos muito graves nós podemos começar antes, quando há diferenças grandes de graduação ou quando há crianças que têm cataratas congênitas e nós não colocamos lente, tem que, pronto, ao invés de usar aqueles óculos fundos de garrafa nós facilitamos. Isso também vai depender dos pais, da vontade dos pais. Se eu tiver pais que já utilizam lentes de contato também é mais fácil, eles próprios podem ajudar as crianças. Por isso, isto é muito variável. E vamos olhar aqui uma outra questão que eu achei também muito curiosa e que teve a amabilidade de nos partilhar. Sentar, ou melhor, neste caso, brincar ao ar livre não prejudica a visão. Pelo contrário. Eu acho que Portugal precisa de ter que os miúdos brinquem mais ao ar livre. Aliás, se formos ver, pode ir a uma Holanda, a Suécia, a Dinamarca, a Alemanha, que está um frio, neve e os miúdos estão na rua, estão a brincar e aqui em Portugal basta estar uma chuvinha que os miúdos já não podem ir. E é muito bom para os olhos, para o crescimento ocular e mesmo para o desenvolvimento das crianças, não é? Está mais que provado, se vão falar de depressão, que o ar livre diminui o risco de depressão, se diminui para os adultos, imagina para as crianças. As crianças têm que passar mais tempo na rua. Voltando àquilo que é o trabalho pedagógico, que é importante nas escolas, nos infantários, existiu durante muito tempo aquela questão de que às vezes os conteúdos são disponibilizados às crianças, pegando no exemplo português, nos livros com tipos de letra, com tamanhos de letra muito pequenos e que obrigam as crianças tecnicamente a forçar mais a visão. Isto tem um quê de mito, tem um quê de realidade? Ler letras mais pequenas ou números mais pequenos pode ser prejudicial? Eu acho que não. Eu acho que é mais mito mesmo. E relativamente ainda a esta questão da escola, já falamos sobre a importância desta pedagogia, já falamos também do que é que deve ser feito. Num futuro próximo, o que é que gostaria que, no que toca ao exemplo português, em termos de ensino, pudesse ser feito, como existem disciplinas de formação cívica, de educação sexual, a este nível também da literacia para a saúde, em particular para a cuidada e os cuidados visuais? Eu acho, pois, isso teríamos... É a pergunta dos 50 mil euros, não é? Artigo, se calhar, no Ministério da Saúde devia articular com o Ministério da Educação, ter grupos, não só da oftalmologia, mas de outras áreas de pediátrica, para ensinar aqui os pais e os professores aquilo que, para melhorarmos aqui a nossa literacia e saúde, talvez é isso que falta, maior comunicação, porque, geral, os professores estão sempre abertos para ajudar as crianças. Aliás, os professores, muitas vezes, eu digo que metade das vezes estão errados, mas metade estão certos. São eles, geralmente, os primeiros que dizem, olha, eu acho que essa criança não está a ver bem, é melhor ir à consulta. E eles até têm razão muitas das vezes. Colocando aqui a tónica na operação clínica e naquilo que é o recurso médico que está à disposição da maioria dos portugueses, que processo é que deve ser feito quando um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um responsável, um encarregado de educação, decide que, ok, é o momento de levar esta criança, este jovem, a um especialista. o percurso é sempre passar pelo médico de família, medicina geral e familiar, e depois aí sim pedir uma transição, ou uma simples ida a um optometrista pode resolver, pode ajudar? Sim, o optometrista sabe passar óculos, ele não sabe diagnosticar doença, ele não estudou para diagnosticar doença, e aliás, dentro da oftalmologia, já há oftalmologistas pediátricos que nós temos experiência, às vezes basta uma criança entrar e uma pessoa consegue ver que ele tem um problema visual. por isso, o optometrista não é uma pessoa indicada para fazer rastreios, nem diagnosticar doenças. Agora, geralmente, as pessoas que primeiro queixam são para o seu médico de família, ou quem tem pediatras, não é? Queixar-se ao pediatra e ao médico de família, eles vão avaliar e vão indicar a melhor atitude. Olhar um bocadinho para esta especialidade, obviamente que é oftalmologista e, portanto, está num espectro muito maior, desde crianças até adultos, mas para quem, na sua particularidade, da oftalmologia pediátrica, para quem não conhece esta especialidade, esta vertente específica da oftalmologia. Estamos a falar de algo que é de fácil acesso, através do Serviço Nacional de Saúde e através do privado. Qual é que é a sua perspectiva sobre a facilidade de acesso a este cuidado? Mais uma vez, nós temos uma simetria muito grande da saúde das diferentes áreas de Portugal. Na região norte, acho que não é muito difícil as crianças terem acesso, mas eu tenho colegas em Lisboa, então, Algarve ainda é pior, as ilhas também, não é? E muitas vezes os pais têm que recorrer, até porque, mesmo aqui na região norte, pronto, os pais, quando têm seguros de saúde, não querem ficar espera três, quatro meses por uma consulta. A verdade é que no privado consegue-se marcar consulta para uma semana e no público uma boa resposta são dois, três meses já é muito bom, mas aqui ainda entre três a seis meses na região norte consegue-se ter resposta. Em Lisboa, eu tenho colegas que ficam, dizem que há dois anos de espera para operar um estrabismo. Por isso, eu entendo que se os pais têm alguma urgência, às vezes, os próprios médicos de família, quando estamos com muito tempo de espera, recomendar, se tiveram seguro de saúde, vá, mas é ao médico. Isso é um problema que se calhar devíamos ter, assim como temos as listas de, quando passa-se do tempo de cirurgia, que tem aquele cheque cirúrgico, não é? Se calhar deveríamos ter também o cheque de consulta. É algo que, não sou a opinião, já pude perceber, está em falta, mas vê como possível num futuro próximo que esse cheque da oftalmologia pediátrica possa acontecer? Não tem problema em ser negativa nesta questão. Nós também poderíamos avaliar outro, eu acho que, atualmente, também temos um rastreio na região norte que pode ser muito melhorado, porque o problema é que o rastreio depois há muitos falsos positivos e há processos que possam ser melhorados também. Pronto, mas o cheque, enquanto não se consegue melhorar, se calhar o cheque consulta, seria uma solução, porque não é justo e termos em certas regiões os miúdos que esperam dois meses e outros que esperam um ano. Não pode haver essa simetria num país. Uma questão também importante e que acaba por ressaltar quando falamos sobre a questão dos mitos, das realidades, aqui na perspectiva de realidade, consegue identificar-nos quais é que são as problemáticas mais prevalentes? Já falamos aqui dos estrabismos, já falamos também de questões mais relacionadas com a secura dos olhos, mas existem outras que são desconhecidas do comum dos cidadãos que começam a ganhar terreno ou que foram perdendo terreno também, portanto, olharmos para a evolução. Sim, nós temos os problemas que se resolvem com óculos, os erros refrativos, o desalinhamento ocular, mas existem micro estrabismos que ninguém consegue detetar, mas que é perigoso também pode a pessoa ficar cega daquele olho se não for tratada a tempo e depois há doenças oculares, há crianças que podem nascer com cataratas, por isso é que os pediatras e os médicos de família fazem aquele exame com a luz para ver se tem um reflexo normal, pois infelizmente ainda pode haver tumores, podem haver doenças mais raras, glaucomas, mas isso é mesmo muito raro, mas também é muito difícil conseguirmos diagnosticar tudo, eu acredito que se calhar daqui uns anos vamos ter uma máquina de inteligência artificial que vai conseguir olhar para o olho e vai diagnosticar qualquer tipo de problema, detetar, e vamos conseguir rastrear todos os tipos de doença, ou pelo menos quase todos os tipos de doença, mas para já é impossível. Há pouco falava sobre uma situação que é de facto muito relevante e que tem que ver com o facto das crianças não se expressarem na medida em que seria necessário no que toca à dificuldade visual, com o avançar também da tecnologia, de um maior contacto com dispositivos móveis, com os computadores, há uns anos atrás, conseguiu-se também facilitar um pouco daquilo que era a perceção das cores, porque é algo também muito importante. Imagino que continuem a surgir muitos casos de crianças que não têm uma perceção das cores exata, a questão de crianças daltónicas, passo aqui a expressão mais corriqueira, tem sido frequente esta circunstância e como é que também é feita essa avaliação? Porque é algo que muita gente tem curiosidade. Sim, pronto, é assim, o daltonismo até é bastante frequente nos homens, 5 a 6% dos homens podem ter algum defeito de cor, mas geralmente antes dos 5 a 6 anos também é difícil termos a certeza porque aos 3 a 4 anos há miúdos que confundem o nomear as cores, mas até conseguem ver as cores. Mas o método atual de diagnosticar o daltonismo ainda passa por testes deles verem os números com as cores ou mesmo as cores. Se calhar no futuro vai ser mais fácil diagnosticar, mas antes dos 6, 5 a 6 anos é difícil. É mais difícil. Muito bem, vamos continuar juntos já a seguir para as respostas aos nossos telespectadores. Por isso, se tem curiosidade sobre oftalmologia, em particular na vertente pediátrica, nada melhor do que participar através do 225083297 ou via consultório arroba portocanal.pt. Continue connosco, voltamos já já a seguir. Música 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 Música